Música As comissões de transporte e especial da região metropolitana debateram o atual momento do sistema ferroviário do Rio Tarifa elevada com índice de reajuste agregado à variação cambial o chamado IGPM, que hoje está em torno de 30% com a necessidade de mudar essa situação O furto de cabos e equipamentos, a queda da arrecadação e da demanda de passageiros em decorrência da pandemia e o investimento na área também foram problemas constatados Entre as soluções apontadas está a possibilidade de buscar parcerias com as prefeituras onde os ramais operem para que ajudem na segurança e melhorias no entorno das estações Também foram sugeridas fontes alternativas de arrecadação para tentar baratear a tarifa O Rio de Janeiro tem cinco ramais de trens com 104 estações que tem muitos problemas, desde o acesso até a falta de segurança A questão da pandemia impactou bastante no transporte ferroviário De 2020 até hoje, houve uma redução de 50% no número de passageiros Segundo foi informado pelo presidente da empresa, Antônio Sanches É necessário que o número de passageiros chegue na casa de 450 mil por dia para não haver prejuízo o que até agora não se conseguiu Uma vez que os números estão na ordem de 300 mil por dia O que é insuficiente para a operação dos ramais É preciso considerar que há outras razões, certamente, que concorrem para essa redução na demanda E essas razões têm a ver com a qualidade do sistema Os usuários não querem ficar esperando nas estações sem prazo para que o trem passe As estações inseguras, as estações com problema de acessibilidade A tarifa é cara hoje para o usuário E a demanda aumentou e muito Porque nós saímos da pandemia Pelo menos parcialmente E o povo está voltando a ir trabalhar presencialmente De modo que dizer que não há passageiro Esta eu não aceito como alternativa Durante a audiência pública, o deputado Marcelo Dino Fez denúncias contra a Supervia Pelo abandono do ramal de Caxias Eu estou exatamente aqui na estação de Embarier Para que as pessoas possam ter noção real do que a população passa Veja o lixo O lixo que é a estação Olha a pouca vergonha que é isso aqui Isso aqui é uma vergonha O deputado Marcelo Dino Nos trouxe ao vivo Os constrangimentos de Caxias Das estações de Caxias Em total abandono Sem segurança O mato de uma altura incontrolável Sem manutenção E segundo o presidente da Supervia Dizendo que inclusive não tem como botar os funcionários Para fazer a cobrança Eu entendo que tem que haver um ajuste de conduta Antes de encerrar a audiência pública O presidente da Supervia Antônio Carlos Sanches Foi questionado pelo deputado Valdeque Carneiro Sobre o que viu na estação de Senador Camará Lojinhas construídas Falta de segurança E as dificuldades do usuário Segundo a empresa São nove estações que preocupam muito Foram citados ainda exemplos de muros Que não podem ser recompostos E até as catracas foram liberadas Por questão de segurança Já que não há funcionários Tem a segurança decorrente Da violência Que é um fenômeno gravíssimo Na região metropolitana Do Rio de Janeiro Hoje mesmo durante a audiência Nós tivemos depoimentos De assalto Num trem A irmã de uma depoente Foi assaltada recentemente Dentro de uma composição Mas tem também problemas De segurança Do ponto de vista Da integridade Dos usuários Que decorrem Do sistema Por exemplo O espaçamento muito grande Da estação Para o vagão Isso provoca Muitos acidentes Aí não é Não é insegurança decorrente Da violência Mas é insegurança decorrente Das falhas do sistema Isso foi o que causou A morte por exemplo Da Joana Bonifácio Na estação de Coelho da Rocha Em São João de Meriti Sua mãe hoje estava Na audiência Ela foi arrastada Por 20, 30 metros E morreu na Via Ferre Mais um caso Aliás de atropelamento ferroviário Então você tem problemas De insegurança Decorrentes da violência E tem problemas De insegurança Decorrentes a muitas falhas E precariedades No sistema ferroviário